Aê rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein Sobe comigo essa noite, me bota de costa de quatro de lado Só por essa noite tu vem ser meu namorado Vem não me deixa sozinha que eu até faço tu perder a linha Vem DJ C4, bota na minha bucetinha Para minha bucetinha Babulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Hoje não tem jeito, hoje ela vira que a pepeca sonada Faz ela mexer a tcheca Taca, taca, taca E aí DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca Vem não me deixa sozinha que eu até faço tu perder a linha Vem DJ C4, bota na minha bucetinha 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 Pode comigo essa noite, me bota de costa de quatro de lado Só por essa noite tu vem ser meu namorado Vem não me deixa sozinha que eu até faço tu perder a linha Vem DJ C4, bota na minha bucetinha Babulha aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra Hoje não tem jeito, hoje ela vira que a pepeca sonada Faz ela mexer a tcheca Taca, taca, taca E aí DJ C4, colecionador de xereca É na pepeca Vem DJ C4, bota na minha bucetinha 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 Vem DJ C4, bota na minha bucetinha